Olá, 2001, uma odisseia no espaço. Será que o diretor Stanley Kubrick não estava antecipando nesse filme, com a perda de memória do supercomputador Hall, as dificuldades de concentração que muita gente vem enfrentando hoje? Seria essa uma doença do século XXI? O fato é que a perda da capacidade de atenção decorrente do uso intensivo do computador tem sido alvo de estudos de cientistas e filósofos em diversos países. Você ou alguém que você conhece tem observado alguma dificuldade nesse sentido? Há quanto tempo você não leu um livro? E quando tentou, conseguiu ir além da primeira página? Esta edição do Matéria de Capa trata desse desafio, conciliar o uso cada vez mais necessário do computador, com a importância de se exercitar o cérebro. Fique com a gente! Nas escolas de nível médio e nas universidades, os professores vêm observando uma tendência preocupante entre os alunos, uma nítida incapacidade para uma tarefa simples, prestar atenção. A queixa é comum entre pessoas dos mais diversos setores de atividades. Uma desconfortável sensação de que alguma coisa vem impedindo a concentração, interferindo no funcionamento do cérebro. Para a maioria das pessoas, não se trata de perda de memória, mas uma certa mudança na capacidade de concentração. O problema tende a ocorrer principalmente na hora da leitura. Ler um livro ou um artigo longo de jornal ou revista, o que era fácil para muita gente, acabou se tornando uma tarefa exaustiva, abandonada logo no início. A tentação de saltar as páginas é grande, ou então de correr para o computador e checar as últimas notícias, as novas mensagens, enfim, algo excitante que possa trazer alguma mudança rápida no cotidiano. O economista e professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, Eduardo Gianetti, percebe os efeitos disso em sala de aula. Eu sou professor universitário e eu observo a dificuldade crescente dos alunos de ter uma certa postura de concentração reflexiva para desbravar um texto que exige uma dose maior de investimento, de concentração, de trabalho. E o jovem tem muita dificuldade de ficar isolado, sozinho, durante um intervalo maior de tempo, focado no esforço que um grande texto da filosofia ou mesmo do pensamento econômico requer. Para o filósofo e professor da pós-graduação em educação da PUC São Paulo, Mário Sérgio Cortella, essa realidade impõe um desafio para a escola. As plataformas digitais, no trabalho pedagógico escolar, elas produzem um efeito que é extremamente benéfico, que é um acesso veloz à informação, mas tem um efeito que é maléfico, que é deletério. A superficialidade. A ideia de que basta obter a informação, já cheguei ao conhecimento, o que não é verdade. Conhecimento é aquilo que você apropria. A qualidade da produção acadêmica também é afetada. Para os especialistas, os trabalhos de escola e faculdade hoje são uma grande concha de retalhos. No mundo escolar dos estudantes, os trabalhos são cada vez mais montagens. Não são uma pesquisa na qual ele, de maneira autônoma, desenvolveu um pensamento. Na verdade, ele juntou uns pedacinhos aqui e ali, juntou os fragmentos e fez uma pesquisa rasante, de um modo geral, as pesquisas são muito rasantes. E fica por isso mesmo. Você construir um argumento, construir uma reflexão, dá muito trabalho. E as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de fazer o investimento necessário para isso. Para o empresário e dono de livraria Pedro Rez, o problema é maior ainda. O apagão no ensino é pouco sinônimo disso aí que nós estamos falando. Quer dizer, não é bom. É difícil. O país não está progredindo sobre uma série de óticas, na minha opinião. Ninguém discute que esse novo mundo digital é cheio de surpresas e tentações. Com alguns cliques no mouse, é possível ver a muralha da China, o gelo do Ártico e correr dali para o deserto do Saara. Há de tudo e para todos os gostos. Se num minuto, o internauta está na China, em segundos ele pode ver a quantas anda o degero nos polos. E se começar a sentir frio por sugestão, mais um clique e ele está no norte da África. Se a paixão for pela arte, é possível percorrer os maiores museus do mundo e ver de perto as obras-primas dos grandes mestres da pintura. Cruzar o Atlântico e ir de Paris para Nova York é questão de segundos. Que tal um passeio pelo Central Park ou uma passada pelo Metropolitan? A informação de todos os tipos, para estudantes, professores, profissionais de todas as áreas. Quase tudo está na rede. A internet só não resolve problemas existenciais. Pelo menos por enquanto. A possibilidade de estar conectado de forma permanente é um dos fatores que agravam a dificuldade de atenção. Até quem tem o hábito de ler e escrever, cultivado durante anos, sente-se afetado pelas distrações. Veja o que diz o economista e filósofo Eduardo Gianetti. Todos os dias é quase que um corpo a corpo em que eu tento me disciplinar para não me deixar levar pelo apelo do momento. Olhar a internet, olhar o e-mail, checar o celular. Você fica ciscando de um lado para o outro. E o problema não é só dele. Pesquisadores da Universidade da Califórnia acreditam que há uma tendência crescente entre os internautas de tentar exercer multitarefas, acessando vários aparelhos ao mesmo tempo. Mas no final, eles só conseguem dar atenção parcial a determinados assuntos. Nos casos mais graves, chegam ao ponto de desatenção total em relação a tudo que escapa no seu foco de interesse. Pesquisa feita nos Estados Unidos pela empresa Nielsen mostra que mais de 60% dos americanos admitem que em algum momento do dia surfam na internet e vêm TV ao mesmo tempo. Celulares, tablets, MP3, notebooks e conexões sem fio. Tudo isso acaba gerando uma ansiedade entre os usuários desses aparelhos e, dependendo do grau, isso pode ser preocupante. Você está assistindo a este programa há cerca de 10 minutos. Já chegou sua caixa de mensagens? Será que esse é o novo vício do século XXI? Para algumas pessoas, não há dúvida. Elas se entregam a uma busca permanente por novas informações, mensagens ou procuram até o que nem sabem exatamente. As possibilidades são tantas e se multiplicaram de maneira tão vertiginosa que você sempre tem a sensação de que o melhor não é aquilo com que você está em contato. Tem alguma coisa que você preferiria e que você vai em seguida buscar. E aquela coisa também vai dar a sensação de que poderia ser outra coisa melhor. A qualquer momento, a tela pode trazer uma mensagem, uma notícia surpreendente, excitante ou reconfortante, que mude seu momento, o dia a dia ou, quem sabe, o futuro. Nessa busca frenética, como prestar atenção a algum assunto? Como se concentrar? Tem algum componente quase, eu diria, de vício, viciante nessas tecnologias. Há uma certa incontinência. Acho que a melhor palavra é uma incontinência. Porque está tudo ali fácil, acessível, é só apertar um botão. Se você está um pouco ansioso esperando o e-mail, isso vira um pretexto para você abrir a caixa a cada 10 minutos. E aí você não faz as coisas que você deveria estar fazendo. Eu, às vezes, tenho que radicalizar e falar, vou fechar. Fechar tudo não está permitido mais ter contato com nada do mundo digital até realizar determinada tarefa. É tão comum, e de um lado, muito triste, quando você vê numa mesa, num restaurante, em que as pessoas conversarem, você tem o marido e a mulher, cada um olhando suas mensagens, seus recados. Toda obsessão é doentia. Sem exceção. Você já deve ter visto essa cena. Duas pessoas conversam e uma delas interrompe para atender o celular ou ler uma mensagem no aparelho. Ou ainda, um casal numa mesa em silêncio. Cada um com seu tablet a mil por hora. Nesse universo digital, como ficam as relações pessoais? Será que as pessoas estão trocando o contato direto com os amigos pelas mensagens eletrônicas? Nós precisamos cautela para que as tecnologias de comunicação não nos conduzam à incomunicação. Isto é, em vez de silêncio, o que a gente está tendo é isolamento. Muitas vezes você entra dentro de um trem do metrô ou num ônibus e as pessoas não compartilham mais. Está todo mundo com o seu fone de ouvido conectado no seu telefone ou num aparelhinho de som e está muito quieto. Eu gosto muito de uma frase do cineasta alemão Werner Herzog. A solidão humana crescerá na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. No campo das relações humanas, os estudiosos temem uma tendência para infantilização entre os grupos de jovens usuários das redes sociais. Os diálogos estariam ficando mais pobres e, como as pessoas não leem ou leem pouco, não tem o que dizer nos encontros com os amigos ou colegas de trabalho. De maneira geral, alertam os cientistas, as pessoas podem ficar rápidas nas mensagens, mas cada vez mais superficiais. Nós estamos ficando obesos de informação e famintos de sentido. O bombardeio de informações e o fluxo de informações é muito grande e nós nunca temos tempo de fazer um processamento e uma metabolização dessas informações de modo a tornar isso um conhecimento e de construir um sentido a partir desse fluxo informacional. O debate cultural empobreceu, superficializou, a qualidade das resenhas, das controvérsias hoje é pior do que era um tempo atrás. Todo mundo constata isso, a crítica literária, a crítica de cinema. Há um empobrecimento. Se cobre um espectro maior de assuntos e de tópicos, mas ao custo de perder em profundidade e de contextualização. A internet é um poderoso meio de acesso à informação, mas ela em si não gera conhecimento. Muitas pessoas dizem que navegam na internet, não é verdade, uma parte naufraga, não navega. Porque para você navegar, você tem que ter critério de seleção. Comer bem não é comer muito. O Brasil já tem 9 milhões e meio de leitores de livros digitais. Mas se de um lado observa-se um avanço nas publicações virtuais, ao mesmo tempo, existe um prazer do qual muita gente não abre mão. O de folhear, um bom livro em papel. E muitos ainda fazem da visita à livraria um momento de lazer. Apesar dos avanços tecnológicos, todos os dias, milhares de pessoas visitam livrarias em busca do cheiro e do tato do papel impresso. Eu adoro o livro em papel. Eu gosto muito do contato com o livro. Para mim é muito importante. O prazer de segurar o livro, o prazer de você parar, folhear as páginas é indescritível. Eu acho que o papel tem o seu charme, tem o seu envolvimento. Muito maior do que uma tela de computador. Em todas essas páginas e milhões de outros volumes espalhados por todo o mundo, existe uma história que começou há mais de 500 anos, com a impressão do primeiro livro, a Bíblia de Gutenberg, ali por volta de 1440. Agora, uma nova revolução se faz sentir, a do mundo digital. Para o dono da livraria Cultura, os brinquedos digitais dificultam a concentração. Acho que não é um facilitador para a concentração. Acho que ele dispersa, ele não concentra. Para ele, nem os e-books, os livros digitais, escapam da natureza dispersiva do digital. Será que os leitores eletrônicos podem substituir os livros em papel? Podem sim, acho que são ferramentas extremamente úteis. Porém, os aparelhos disponíveis no mercado são aparelhos multiuso. Então, o fato de você estar portando um, não significa que você está lendo. Tem gente organizando as suas fotos, tem gente ouvindo música, tem gente vendo filme. Enfim, eles são multiuso. Então, eles não incrementam a leitura, no meu modo de ver. Quem não lê, não passará a ler porque ele tem um aparelho de leitura. Se ele não está habituado a ler, ele não vai passar a ler por causa do aparelho. Ou ele lê, e aí ele lê em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde haja um texto. Se fosse uma batalha, a defesa do livro impresso teria enormes exércitos que sairiam em sua defesa. Querem ver alguns exemplos? Você trocaria um livro em papel por uma leitura digital numa tela? Não, porque não me agrada. Não, não tenho vontade, não curto ler, não gosto de ler em computador. Se for para escolher entre um livro e um tablet, eu preferia mais um livro. Eu não sei se você percebe uma dificuldade de se concentrar. Às vezes você decide, agora eu vou ler. Mas ali, quando você começa a leitura, ainda tem muita coisa na sua cabeça. Você percebe uma dificuldade? É, existe uma dificuldade, acho que, se desligar do ambiente, da rotina. Na verdade, quando você tira um tempo para ler, você acaba esquecendo das outras coisas. Então, agora, por exemplo, estou tão concentrada na minha leitura que as outras coisas ficam para depois, assim. Acabam sendo que secundárias. Se o celular vibrar agora. Ai, tem que atender, porque é o marido, né? Para quem passa a vida vendendo livros, depoimentos como esses são cada vez menos comuns num mundo de apelos constantes à nossa atenção. A leitura, em si, é uma atividade solitária. Eu consigo ler quando eu estou em um ambiente favorável para isso, quieto, e nada me interrompe. Se eu fico incomodado, cada vez que chega um e-mail, aquele negócio fica vibrando ou tocando, me mandando mensagens que chegam um e-mail, tira a concentração de qualquer pessoa. Então, eles não facilitam, realmente não. A não ser que a pessoa que está lendo tenha a disciplina de desligar o aparelho. E se falar assim, eu vou ficar nesta hora, eu vou ficar lendo, ponto. Não me interrompam. São poucos. Se alguém te perguntar agora qual é a capital da Austrália, você tentaria puxar pela memória e dar a resposta ou iria imediatamente ao Google? Pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, publicaram um estudo que abre um amplo campo de investigação científica. O objetivo é descobrir que tipo de efeito a internet, com seus mecanismos de busca, pode exercer sobre o desempenho do cérebro. O trabalho foi divulgado pela Science, uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo. A pesquisa, encabeçada pela psicóloga Betsy Sparrow, foi desenvolvida com a participação de alunos das universidades de Harvard e Colômbia. Os estudantes tiveram que memorizar informações simples, daquelas tipicamente encontradas no Google, como a capital de algum país ou o nome de um ator específico. O primeiro grupo de participantes foi avisado de que a informação poderia ser consultada na internet mais tarde. Já o segundo grupo não teria esse privilégio. O resultado foi o seguinte. Os universitários que não foram autorizados a acessar a internet, conseguiram memorizar mais respostas do que aqueles que sabiam que as informações estariam na rede online. O estudo concluiu que a facilidade de acesso à informação na internet faz com que as pessoas não se preocupem em memorizá-las, ficam mais preguiçosas para isso. A pesquisadora Betsy Sparrow acredita que a memória estaria se adaptando à nova realidade. No próximo bloco, como definir limites de idade para a navegação na rede pelas crianças? E mais, o cérebro humano, a obra mais perfeita da natureza, é alvo de inúmeras pressões criadas pela era digital. Refletir sobre a interferência do computador no cérebro não significa ignorar a enorme contribuição trazida pela internet a todos os setores de atividades. São milhares as formas de uso dos meios eletrônicos. E só para citar alguns exemplos, vale lembrar. Sistemas de computação controlam aviões e orientam pousos e decolagens. As previsões do tempo se baseiam em dados colhidos via satélite e processados por computadores. Universidades, institutos de pesquisa, laboratórios, enfim, inúmeros estudos científicos que só puderam avançar graças aos recursos proporcionados pela era da computação. Inclui-se aqui o combate a doenças e o desenvolvimento de novas formas de tratamento. Em outras frentes de estudo, é possível acessar bibliotecas digitais de um país para o outro sem barreiras geográficas. Um volume nunca antes imaginado de conhecimento científico está disponível na rede ao alcance de alguns cliques. Esta geração voltou a escrever com o Facebook, com o Twitter, com o Orkut. Ah, mas são só 140 caracteres. Mas são. E quem precisa escrever, começa a fazer algo incrível. Ele começa a procurar leitura. Por quê? Porque ele quer escrever melhor, quer procurar citação. Ele não quer ser tolo naquilo que está fazendo. Alguns dizem, mas é uma linguagem truncada. Por enquanto. É um processo de formação. Entre os melhores exemplos desta nova tecnologia do conhecimento, está uma iniciativa da Biblioteca Nacional da Espanha, a edição digital ilustrada e sonorizada da primeira edição de Don Quixote de la Mancha, a obra monumental de Miguel de Cervantes. Está lá, ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer país do mundo. Se é um fato que os neurocientistas já constataram, é que o estresse permanente é prejudicial ao cérebro. E nunca é demais lembrar que o cérebro humano, ao mesmo tempo em que é a obra-prima da natureza, também é o mais sensível. Estudo publicado pela neurocientista Susan Greenfield, no livro ID, The Quest for Identity in the 21st Century, ainda sem tradução no Brasil, alerta que o novo mundo digital exerce uma pressão permanente sobre o cérebro. O impacto disso pode alterar a forma como as pessoas interagem ou provocar mudanças no humor. Outro estudo, publicado pelo American Journal of Psychiatry, adverte que o uso excessivo da internet pode se tornar uma doença. Os sintomas mais frequentes que devem servir de alerta são uso intensivo, em geral associado com a perda do senso de medida e da negligência com outras tarefas, sentimento de raiva, tensão ou depressão na falta de acesso ao computador, as necessidades frequentes de melhores computadores, novos softwares e mais horas de uso. Outros sintomas que indicam a existência de uma relação doentia entre o usuário e o computador são os seguintes. O risco da perda do emprego, de amigos ou de relacionamentos íntimos por conta do uso da internet. Mentir para pessoas da família ou terapeutas a fim de esconder o envolvimento excessivo com a internet. Utilizar o computador para escapar de problemas pessoais, de ansiedade ou depressão. E quando se trata dos mais jovens, das crianças que acessam a rede cada vez mais cedo, como definir o que é bom e o que é ruim. A maior rede social do mundo está de olho nesse público e já tem polêmica na linha. O Facebook, que tem quase 900 milhões de usuários em todo o mundo, anunciou que pretende permitir o acesso de menores de 13 anos à rede. Apesar de proibido, muitos já o fazem, informando uma data de nascimento falsa na inscrição. Entidades de defesa dos direitos das crianças nos Estados Unidos começaram uma campanha para impedir a mudança. E alertam para os riscos que podem ser criados com a inclusão desse universo de consumidores mirinques no ambiente de adultos desconhecidos. A medida, segundo os especialistas, deixaria ainda mais vulneráveis as crianças que não sabem se cuidar no mundo digital. Com ou sem mudanças, advertem os especialistas, a supervisão dos pais é necessária. No próximo bloco, como se comportar na internet? O que é exagero ou invasão de privacidade? Além do impacto na capacidade de concentração, o universo digital também tem provocado alterações no comportamento das pessoas. Vamos ver como se pode evitar alguns excessos. Amigos virtuais não são necessariamente seus amigos. Não tente se mostrar muito íntimo. Eles podem nem saber quem é você. Ao encaminhar uma corrente ou foto pesada, pense antes de clicar em enviar. Você gostaria de receber? Em aplicativos de troca de fotos, como Instagram, não envie muitas fotos de um único assunto ou evento. E atenção, Instagram e Facebook não são álbuns de férias. As redes sociais permitem marcar o nome das pessoas nas fotos. Mas cuidado, ser marcado em foto pode ser chato. E a pessoa quase sempre marca sem consultar. O melhor mesmo é abrir opção para que a pessoa decida. A maneira como as pessoas devem se comportar nas redes sociais vem sendo objeto de estudo por parte de vários pesquisadores. Eles tentam detectar principalmente o que é intromissão ou falta de respeito. As relações pessoais para a internet de uma maneira... A jornalista Helena Duncan prepara um manual de boas maneiras na internet. A ideia surgiu a partir da própria experiência. Passando pelo mundo corporativo, por redações e tendo equipe, eu fui entendendo que eu tinha que dar toque nas pessoas que eu achava que não teria que dar. Fui passando por situações extremamente desagradáveis e inconvenientes e desnecessárias. E eu acho que é muito novo. Quer dizer, a internet em si já tem um tempo, mas cada hora surge uma rede social nova. Todo mundo virou uma possível celebridade. Você está na vitrine o tempo todo para todo mundo te ver. E aí, o que você faz com isso? O uso excessivo dos recursos digitais pode abalar qualquer relacionamento. Para o manual, ela coleciona histórias engraçadas e trágicas da internet. Por exemplo, um cara mentiu para a namorada e postou uma foto com uma vista de uma determinada janela que era de uma amiga e que ela conhecia. Então ela descobriu a traição e o namoro terminou. Tem falar mal do chefe. Esse é um clássico, né? Pela internet ser demitido. Tem a pessoa não ser contratada em função de um perfil no Facebook, né? Que diz muito sobre a pessoa. E o que começa com alguns cliques inocentes pode se tornar uma verdadeira obsessão. Querer saber a cada momento o que os outros estão dizendo na rede social ou ainda não se conter para escrever alguma coisa pode ser sinal de alerta. Às vezes a pessoa está numa situação de viagem e parece que se ela não postar aquela vista maravilhosa o tempo todo e se ela não reportar o que está acontecendo, a viagem não aconteceu. E isso em várias situações. Tudo que a pessoa faz, ela tem que compartilhar nas redes sociais. E um pouquinho, uma medida disso pode ser interessante, porque as pessoas de uma certa forma acompanham mais a sua vida. A vida de todo mundo é corrida, então é bom você saber de um amigo que está longe. Mas você não precisa ser manchete o tempo todo, né? Além das dicas que já apresentamos, ela dá mais uma, que se encaixa em qualquer contexto. Você tem que se comportar um pouco na internet como você se comporta na sua vida, né? Você não sai falando com uma pessoa sem cumprimentá-la, né? Se a pessoa está com o status de online, não quer dizer que você possa sair falando com ela, né? Você não dispõe dela a qualquer hora e de qualquer maneira. Então você tem que tentar acionar o seu bom senso para a internet também, né? Se você recebe hoje em dia correntes, você recebe e-mails para muitas pessoas com o seu e-mail aparecendo, não em cópia oculta. Você não preserva os seus amigos? Você não faz isso na sua vida offline, na sua vida real. Então por que você vai fazer certas coisas na internet, né? As contradições do progresso. De um lado, os cientistas se preocupam com o impacto dos meios digitais no cérebro humano, por conta do uso intensivo. De outro, sabe-se, mais de 100 milhões de brasileiros ainda não fazem parte desse universo. Com a rapidez das mudanças, a tendência é que um número cada vez maior desse contingente seja integrado ao mundo digital. E como todas as revoluções do conhecimento, é certo que o homem vai descobrir os meios de tirar o melhor da era eletrônica, descartando os excessos. Matéria de capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Uma boa noite a todos.